Os produtos da seleção brasileira perderam espaço nas vitrines e o que restou no estoque está sendo vendido com descontos de até 50%. Por mais que o Brasil perdeu, a gente está todo mundo chateado, mas nós somos brasileiros, né? Isso acontece. E agora vamos mudar, né? Os estoques e vida continua. Renovação, essa é a palavra. Total, isso aí. No centro de Ituiutaba, apenas algumas vitrines mantêm o verde e amarelo. A decoração de rua já gasta e desbotada foi mantida, já que as cores da bandeira nacional não são mais as predominantes. E o clima ainda é de abatimento. A derrota do Brasil, somada à vitória da Argentina, é uma conta que não fecha e está difícil de digerir. Humilhação, o melhor, o melhor Brasil. Ao longo dos seus 76 anos, já foram mais de 10 Copas do Mundo, né? O senhor imaginava ver a seleção brasileira em tal situação? Não, desse jeito, não. Perder um a zero, dois a zero, paciência, né? Mas de sete, nunca vi. É, eu também nunca vi, viu? E a lembrança da derrota e dessa tragédia que foi a participação do Brasil na Copa de 2014 vai ficar marcada para sempre em várias gerações ainda. Agora, a dor que a gente está sentindo hoje é essa, eu acho que vai passar. O mais difícil é aguentar as chacotas que vêm de várias partes do mundo. Nós separamos algumas, olha só, dói até de ler. Duas coisas são certas na vida. A morte e que o Fred vai ficar em pedimento. Ai, ai, tem mais. O Neymar ligando para o Zúniga. Alô, Zúniga. Então, estou te ligando para agradecer. Ah, meu Deus do céu. Romário, amanhã manda seu chinelo. A risadinha sarcástica do Maradona. Meu Deus do céu.